E no caso específico do que nós não podemos chamar de conflito, eu diria, acho que essa palavra é perfeita, é destruição territorial, é um erro brutal, um desrespeito a essa população feita do órgão que os nossos colegas têm falado, chama-se C, é S-E-R-I, é Superintendência de Estatística e Informação, que é um órgão do Estado que parece um pouco com o IBGE. Toda hora que você vem na Rede Globo, a IBGE é a estatística, a população do Brasil é tal, segundo o IBGE, tanto os povos, tanto os ricos, segundo o IBGE. O IBGE é da Bahia de Lóquio, igual que é do governo do Estado, que é esse tal do C, que abruptamente, e eu vou usar a palavra de nosso vereador, irresponsavelmente, traçou uma linha, como ele chama, uma linha, e que houve fora a Lagoa de 33, da sua origem. É extremamente simples. O ponto que se fixa é que, como a linha é muito grande, qualquer eixo que você mexe, tem diferenças brutais. Então, quando a linha é pequena, você mexe, ela só mais existe. Agora, quando a linha é grande, você mexe um pouquinho e ela não se vê, é ruim. Foi isso que aconteceu. Mas ela não tem a oportunidade política para fazer o que fez. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Como membro da comissão, apresentando a Assembleia Legislativa, convidado pelo presidente Médio, eu estava brincando no carro, e queria a Dúnio, e disse a Mocinho, aliás, que nós, encerrados esse processo daqui a algum tempo, nós vamos fazer uma estátua pela coragem do do presidente Médio. E essa é uma estátua pela coragem, porque o município dele é ótimo, agrega aí entre 4 e 5 mil pessoas, ele tem um crescimento na receita, e aí o nosso prefeito gostaria que cresceria a respeita do município, mas acontece que aqui, Oronândia, perderia um terço da receita, ou seja, se receber 600 milhões, vai perder 200 mil milhões. Ou seja, 600 mil, perderia 200 mil. E ser injusto socialmente, que é essa a grandiosidade dos vereadores capitaneados por perto do município de Montchapelho. Então qual é o passo que nós vamos fazer? Essa é uma reunião da Câmara, uma reunião oficial. Essa reunião será encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, e nós vamos ao IBGE, ao SEI, buscar que ser é visto, essa, vamos chamar, vamos ser educados, vamos chamar de engano. Esse engano do IBGE, eu sei, para que então você volte à origem. Se isso passar nos chamados limites, e espera, e demora, eu já falei com o Antônio, com o prefeito de Montchapelho, e nós fizemos a Câmara daqui, e nós vamos construir uma advogada, que eu deixo rápido. Porque injustiças não podem ser interpretadas. Não é possível que dois burocratas, um em Brasília, outro em Salvador, façam o que fizeram com vocês. Simplesmente, instala, faz um papel, se os senhores souberem que não servem, são desrefeitos, como um ofício, um ofício, uma folha de papel de 20 centímetros, de vestida de ordem, dizendo que o limite é esse, é aquele outro. Porque o modo direto, sabe, chegou aqui com o GPS, e acabou, não é assim que se trava nos municípios, não é assim que se tem respeito a populações, como foi dito do nosso vereador de geológico. E que eu queria que todos os vereadores sejam partidários. Isso não é uma luta de política partidária. Isso é uma luta da população, da laboratividade. Nós estamos falando, não é de unidades, de 5 mil unidades, nós estamos falando de 5 mil pessoas. Nós estamos falando da cultura do povo. Nós estamos falando de educação cultural, que veio de Jacobina, que passou para a România, e agora todos os responsáveis jogam isso para Morro de Abel, que tem homens dignos como prefeito e os seus vereadores, que não aceitam esse tipo de atitude de burocrata. E nós estamos aqui para corrigir isso. Essa minha presença é exatamente, Beto me chamou aqui, para que eu viesse que em nome da Segunda Legislativa, reforçar esta conclusão. Demonstrar a vocês que não é uma luta do eu sozinho. É uma luta da comunidade, da sua representação política, e antes de tudo, e elogiado a Beto por isso, o sentimento de justiça social. Esse aqui, extremamente cômodo, para o prefeito de Morro Chapéu, receber algo em torno de 0,35, que é muito pequeno, ao mesmo parado, e vocês perderem o texto. Quem trabalha com o assinamento público, sabe que o texto é muito dinheiro. Quem trabalha com o município do interior do estado, sabe que perder por 100 mil reais.